Planinha! Vamos, Ivone, a cantar comigo! Eu, Patrón de Olor, Posta Cusque! Pedem-nos secadas! Alimentos, Oh, 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 oh! O verdadeiro rapério! É com o homem! É com o homem! Se quiser, vou te ir Pra qualquer lugar que for 3, 4, 10 Tão velho que eu sou Seu medo de ver Não deixe o meu lugar Se esqueça que passou E tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos sei de qual Do bem pro mal Se ele tem não Mas se sente que eu sou Eu vou Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Seu medo vai ter tanto sede De me tomar É Se quiser Sempre que quiser E as estrelas Me derramar Deixa eu te levar Eu penso em te trocar Te falar coisas com mães E poder te amar Eu vou te dar 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 Seu medo vai ter tanto sede Eu vou te dar 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 Eu vou te dar